Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos estar pintando uma rosa azul. Lembrando que esse trabalho é uma prévia, né? E o vídeo completo vai estar disponível no canal do YouTube Luciana Dalponte. Então, nós vamos passar uma base com o diluente e o aquarela silk em toda essa rosa. Agora, ali no miolo da rosa, a gente vai vir com a cor azul cobalto e a cor azul marinho. Daí, depois, sem limpar o pincel, sem lavar, tá? Vem com a cor azul bebê, preenchendo toda a rosa. Risque novamente ali pra não perder o risco, né? Principalmente quem está começando, tá? Porque daí, na hora de preencher, não pode perder o risco. Principalmente ali na parte do centro da rosa, né? O copinho. Agora, vem preenchendo. Coloquei um pouquinho de branco junto com o azul bebê, pra deixar a rosa um pouquinho mais clara. E vai preenchendo toda a rosa. Um pouquinho de azul cobalto embaixo do copinho da rosa. E continua preenchendo toda a rosa com a cor azul bebê. Agora, vai demarcando, né? Aonde vai a sombra com a cor azul cobalto. Sem limpar o pincel, tá? Agora, com o pincel número seis, de cabo amarelo, vai realçando ali a luz, né? E a sombra embaixo de cada pétala. Lembrando que, como não foi perdido ali o risco, que dá pra ver certinho ali o risco, né? O lápis embaixo. Daí, dá pra colocar a sombra certinho, ó. Sem quebrar a cabeça depois, no caso, se perder o risco, né? Então, vai colocando a sombra embaixo de cada pétala. Vai esfumando bem, tá? Suaviza bem a rosa, não deixa nada muito marcado. Pode suavizar bem. Realça um pouquinho ali o centro também, com a azul cobalto. E em algumas pétalas, né? Onde precisa de mais sombra. Pra fazer aqui a sombra, eu usei a azul cobalto e o azul caribe também, tá? E agora, vem fazendo os cortes, né? Demarcando aqui as pétalas com a cor azul bebê. Faz todas as pétalas aqui com a cor azul bebê. Como as pétalas já estão demarcadinhas certinho, agora fica bem mais fácil de a gente ir fazendo os cortes da rosa, né? Continua fazendo aqui com a azul bebê. Realçando aqui as pétalas, né? Essa pétala de baixo também, mais no lado de luz, a luz está vindo do lado esquerdo. Inclusive, tem vídeo também ensinando a pintar as bolas no YouTube, tá? E agora, com o branco puro, eu vou realçar só as pétalas mais, que está pegando mais luz, tá? Principalmente do lado esquerdo, que é onde está vindo a luz, né? Quem tiver interesse em assistir a aula completa, está no canal no YouTube, Luciana Dalponte, tá? O vídeo completo, tanto das bolas de Natal, quanto da rosa. Ó, então, eu estou realçando só algumas pétalas com a cor branca, não é toda rosa, né? E o trabalho ficou assim, certo? Beijos, fiquei com o dedo.